Roberta Miranda, volume 2, gravado em 1987 pela gravadora Continental. Nesse álbum, as canções Rei dos Reis, Dodói, participação de Dominguinhos, Meu Grande Bem, Fantasia, Esperança, participação de Magu, Pequeno Guerreiro, Vá Com Deus, Saudade, participação de Dominguinhos, Loucura, Querido Velho, Eterno Chorar, Minha Vida. Nesse álbum, as canções Rei dos Reis, Dodói, Meu Grande Bem, Esperança e Vá Com Deus tiveram destaques. Esse, portanto, é o álbum de Roberta Miranda, dona de 1987, o volume 2. Já falei pra você...